Olá amigos e amigas da vitrine do Giba, estamos aqui nesse dia 8 de junho para lembrar que em 8 de junho de 1949, isso mesmo, 8 de junho de 1949, há exatos 71 anos atrás, era publicado pela primeira vez, o livro 1984, o livro de Eric Arthur Blair, mais conhecido como George Orwell. Passados esses mais de 70 anos, esse livro continua a ser super atual, é uma obra que tem influenciado centenas e centenas de pessoas e dezenas e dezenas de gerações, um clássico, um verdadeiro clássico, um romance de literatura estrangeira, o último escrito pelo George Orwell, que no ano seguinte acabaria falecendo, então em 1984 se torna uma obra icônica, uma referência na literatura para discutir a questão do poder absoluto. Muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje, vocês acreditam que o mistério da verdade, onde se produzia as mentiras, mudava a história, a nova língua, palavras que vão sendo substituídas, uma série de coisas. O livro, na maioria, eu recomendo a leitura, estou aqui, mas hoje basicamente para lembrar um pouco a contextualização histórica desse livro que foi lançado logo após a Segunda Guerra Guerra, então no cenário mundial complicado, e o próprio autor já vinha também numa sequência de avaliação, ele que lá atrás tinha sido um revolucionário na Guerra Espanhola, tinha ideias socialistas, mas acabou de certa forma fazendo algumas reflexões no final da vida sobre a situação mundial naquela época. Óbvio, vivíamos uma única perspectiva socialista daquela época, era o estalinismo e os seus horrores. Então isso levou provavelmente também, não só isso como o fascismo que o Orwell estudou muito, e tem livros aí, isso do Orwell é muito interessante sobre o fascismo, vale a pena vocês verem. Ele também escreveu essa obra para discutir a questão do totalitarismo, do partido único, da vigilância. Então é muito importante que vocês possam, quem não leu, leia, e quem já leu, relê, porque ele é extremamente atual. A versão que eu tenho aqui em mãos, que vocês estão vendo aí, de George Orwell, feita pela Companhia das Letras, uma das mais recentes. Essa edição tem três pós-fácils que a gente fala, né? São análises do Eric Fromm, Eric Fromm que veio da linha da teoria crítica da escola de Frankfurt, né? E faz um pós-fácil muito interessante. Tem um do historiador britânico Ben Pignot e do Thomas Pichon, um romancista dos Estados Unidos. É uma distopia, esse livro é uma distopia futurista, que projeta como seria o ano de 1984, lá na frente, né? Ou seja, foi até uma brincadeira. Ele escreveu em 1948, vamos então, o editor, o nome parece que não seria esse, seria outro, ele resolveu mudar para 1984. Então assim, como seria uma sociedade em transformação, sem direito à verdade, com a história manipulada, com a língua manipulada, com a tortura, né? E sem muitas opções. As fake news já estão presentes lá, o processo de alienação já está presente lá. Então vale a pena muito ler, começo ao fim, essa obra fundamental para entender também algumas das questões que estamos vivendo na sociedade atual. É uma distopia, mas deixa muita reflexão. Espero que vocês tenham gostado. O Giba só está dando uma dica por conta do dia, eu não sou crítico literário, né? Mas vamos lá.